Deus é por mim, é caro e por bebê, por quem me duvida. Ele em tudo me pode valer, só nele vou confiar. Todo mundo já separando estou, foi Jesus quem me separou. Com seu sangue, meu sonso, me resgatou. Nada do mundo jamais poderá privar-me do seu amor. É esse amor que me conduzirá ao reino do pregador. Todo mundo já separando estou, foi Jesus quem me separou. Com seu sangue, precioso, me resgatou. Para os fiéis, dão a ponderação, Jesus é seu defensor. Sobre a morte, ele triunfou, na valda do seu Senhor. Todo mundo já separando estou, foi Jesus quem me separou. Com seu sangue, precioso, me resgatou. Todo mundo já separando estou, foi Jesus quem me separou. Com seu sangue, precioso, me resgatou. Glória a Deus. Grória a Deus.